O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... Nou, também a gente vai separar... Vestido de uma maneira extremista As armas e os barulhos são amados Passaram ainda além da tabla urbana E assim seguimos nosso caminho por esse mar Sempre para adiante Nas oitavas de Páscoa Que foram 21 dias de abril Topamos as e a tarde Ou temos vista externa Música 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 Grande monte, muito alto e redondo, noutras serras mais baixas a solele e de terra a chã, com grandes arvorelos, ao qual monte alto o capitão Bolsonaro, o monte Pascual e a terra, a terra de Veracruz. Música 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 Música